Bom, estamos aqui com uma moradora que tem um relato a fazer com relação à vacinação. Qual o nome da senhora? Maria Felice Falcão. Dona Maria, a senhora chegou que horas para ser imunizada? Às 20 horas. De ontem? De ontem. O que está acontecendo aqui na opinião da senhora? Organização. Falta de organização? Falta de organização, porque a gente não pode passar por uma situação dessa. Até mesmo porque todos que estavam para ser vacinados hoje são pessoas acima dos 65 anos. Então a gente não pode. E na opinião da senhora está tendo muita demória e aglomeração e falta de organização? Falta de organização. A senhora é moradora de qual bairro? Vila Rica. Aqui do mesmo bairro? Do mesmo bairro. E o que a senhora espera que seja feito para resolver essa situação, na opinião da senhora? Olha, eu acho que tem que melhorar, né? Mas para isso melhorar, para isso acontecer, a população toda tem que se juntar e fazer alguma coisa. Isso aí, nova onda. Olha, tem que madrugar para pegar uma vacina. Isso não existe, cara. Isso é falta de organização. Eu queria que todo mundo tivesse sido vacinado. Mas dessa forma, quando um vem 8 horas da noite, eu tenho 68 anos, 8 horas da noite, ela pode pegar uma penamonia. Com essa friagem, não existe isso. Não existe. Não. Tem que ter vacina. Tem que ter vacina. Veio a... A corda com um nível, o povo, para que não se ativou. Agora, eu não sei se for ir na sala. Não sei se for ir na sala. Não sei se for ir na sala, não sei se for ir na sala. Não sei se for ir na sala, não sei se for ir na sala, não sei se for ir na sala. Não sei se for ir na sala, não sei se for ir na sala. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL